Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora à leitura atemporal para o signo de leão, para o amor. Pessoal, a leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Veja também na playlist do canal as leituras anteriores, para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, é o Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Leão e o amor. Nossa, gente, essa carta saiu com uns três signos já em seguida. Leão, arcanjo. O arcano maior para a abertura de portais de vocês é... Sandalfon. A unidade que é o Papa. Fala de algo muito grande, uma expansão. Aqui fala sobre ponto de vista, tá? Sobre algo espiritual. O Papa, ele fala da expansão, né? De você subir um degrau. Alcançar algo maior, né? O Papa é contrato, documento também. Mas é que fala de algo maior. Pode falar de um casamento? Também, porque fala de compromisso. Mas fala de algo grandioso. Vestido de verão, faça isso por você. Ah, é tão linda essa imagem, ó. Ela tá no inverno, tá vendo? Aqui são várias, como fala? Flocos de neve, né? E ela tá de vestido. Use sua melhor roupa, né? Não importa como estiver lá fora. É óbvio, né? Você não vai pôr o vestido no frio. Mas fala muito de vocês olharem pra vocês e fazerem o que te faz feliz, o que te faz bem, o que te preenche, o que te completa. Talvez vocês estejam vivendo de acordo com o que a sociedade impõe, o que um relacionamento te impõe, o que a família impõe. E tá na hora de vocês fazerem por vocês. É, leão. Deixa eu pôr aqui. Olha que lindo. O sol. A iluminação aqui, o novo ciclo. É um novo ciclo, né, pra leão? Um novo ciclo. As portas se abrem. Os caminhos, né, se abrem. Aqui fala de prosperidade. Iluminação. E... Aguardando a magia, desbloqueia a magia interior. Vocês desbloquearem... É a... Como vou falar? Algo muito interno, tá? Que é a sua magia. Que é a sua... Elevar a sua autoestima. Que é fazer as coisas acontecerem. Que é vocês manifestarem o que vocês querem pra vocês. Leão. Aqui a gente pode estar falando de algo espiritual mesmo, tá? Também. Leão e o amor. Leão e o amor. Esse deck aqui, até nas leituras do YouTube, eu faço com esse deck. Porque as pessoas de leão que eu atendo, sempre pedem ele por causa dessa carta. A força. A força. Ela tá se transformando numa leoa. Aqui fala da força de enfrentar os seus limites, os seus medos. Mas é superação. É a sua superação. Vou até deixar essa carta aqui, ó. Gente, leão. Leão... Agora sim eu vou falar. Leão sendo leão. O amor pro signo de leão. Superação. Ó, o eremita. Fala de isolamento, afastamento. Mas vocês ganhando entendimento aqui, tá? Mas nem buscando. Vocês entendendo muita coisa. Muita coisa mesmo. Veja. O rei de copas. Que fala de equilíbrio emocional. De... Se valorizar. Amor próprio. Se valorizar mesmo. A imperatriz. Tô falando que é um novo ciclo? Uma nova fase. Um novo ciclo. Aqui fala de vocês empoderados e empoderadas. Tá? Cuidando mais de vocês. Das suas prioridades. Cuidando do seu físico. Do seu mental. Do seu espiritual. Do seu emocional. É uma nova fase. Um novo ciclo aqui pra vocês. Um novo ciclo aqui pra vocês. Leão. Aqui tudo falando da sua expansão. Da grandiosidade de vocês agora cuidando de vocês. Ó. O imperador. Tem a imperatriz e o imperador. Casal. Gente, toda vez que eu falo que é o casal, eu lembro daquela coisa da internet que houve, né? Que uma pessoa falava, meu casal. É. É isso. Aqui tá o casal. O que mais? Quatro de copas. Alguma coisa chateando vocês, tá? É referente a essa pessoa. Mostra uma desmotivação, um descontentamento muito grande aqui. E a vontade de... E a vontade de... Seguir o baile de mudança. Porque o três de paus fala do avanço, de mudança, de seguir uma nova direção, de olhar pro futuro. Vocês estão tão desanimados aqui, desgostosos mesmo, tá? Que vocês estão pensando seriamente em seguir. Que vocês estão pensando seriamente em seguir, em partir. Sair de uma situação que tá te sufocando. Onde você não enxerga possibilidades. Onde você não enxerga possibilidades. Decidiram já aqui, em partir, ó. Rainha de copas, tá vendo? Rei e rainha de copas, o imperador e a imperatriz. Se valorizando é o seu amor próprio. É por vocês. É pra ter sanidade, o equilíbrio aqui emocional, ó. Três de espadas, muita dor, sofrimento. Vocês estão se sentindo sufocados, sim. Tá? Cavaleiro de espadas, vá atrás das coisas que vocês querem, tá? Não adianta ficar se bloqueando, se impedindo aí. Vocês têm que ir atrás, ó. Três de ouros, ir atrás das oportunidades. De crescer, de expandir. Ó o louco. Falta só vocês darem o primeiro passo aqui. O primeiro passo. E aqui fala de cura, tá? Cinco de copas, resolver algo aqui do passado. Algo que deu errado, enfim. Não ficar se lamentando também, por causa de passado. Gente, o papa, o papa de novo, hierofante. Tá vendo? Subindo o degrau aqui, ó. Da expansão. Da clareza. Ó, como é a clareza. Aí a ficha cai. E vocês conseguem. Aqui é uma escada, ó. Em espiral. A ficha cai. Vocês enxergam. Vocês se dão conta do que tava acontecendo. E muitos de vocês aqui vão, ó. Segue o baile. Vocês só tão esperando o momento certo de fazer o corte. De finalizar. Porque vocês não tão bem, não, aqui. Desgaste, cansaço. Muito roubo energético. O homem... Aqui fala de recomeçar, tá? Fala da paciência. De esperar por algo. Outro homem... Saindo da estagnação. Um homem pode ser uma outra pessoa, tá, gente? Energias. E esse aqui pode ser vocês. Que fala de vocês saírem da estagnação. Encontrarem segurança aqui pra fazer as mudanças, ó. Algo vindo ao seu encontro. Está no seu caminho. Aqui tem a mulher. Eita, dois homens e a mulher. Fala da segurança, da confiança. Fim das crises. Algo surpreendente aí, tá? E o poço que fala de cura. Algo mais profundo. Mensagem e comunicação. Nossa, Leão. Vocês têm muita coisa aqui pra resolver, mas assim... É o ponto final aqui pra vocês seguirem o seu caminho. Vocês estão muito desgastados, cansados, desmotivados, descontentes aqui com o que vocês têm. E agora, vocês precisam se priorizar, se valorizar. A ficha vai cair. Se vocês ainda não estão enxergando isso. Ai, por que tem dois homens e uma mulher? Pode ser alguém aqui, tá? Que tem um relacionamento. Que tem ainda alguém do passado. Pode ser vocês recomeçando, encontrando sua segurança. Não tô falando de encontrar alguém, não, tá? Porque todo mundo mal deixou uma situação, já quer encontrar outra pessoa. Aqui tem situações que vocês têm que resolver. Pra poder seguir em frente. Porque isso tudo aqui tá travando vocês. Bloqueando a vida de vocês. Isso tá bloqueando a sua magia, a sua autoestima. Quem vocês são. E aqui vocês vão enxergar. Vai cair a ficha. Leão, eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão!